E aí, meus amores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que era, vocês vão ver esse vídeo. Eu ia lavar esse cabelo, não deu coragem, eu tava com essa calcinha. Eu tava com o meu cabelo preso com essa calcinha, misericórdia, meu povo. Sim, mas tá, não foi isso que eu vim mostrar aqui pra vocês, que eu tava preso com a calcinha, né? Eu vim mostrar, meu povo, meu look de hoje pra vocês, porque eu tô me sentindo muito menininha, tá? Ah, uma princesa, eu tô brincando, mas eu tô bem bonitinha. Eu queria mostrar pra vocês o meu look de hoje. Eu tô querendo lavar roupa, gente, eu tô com preguiça. Coloquei aqui o tanquinho pra fora, ó. Tão vendo? E, oxe, tô querendo ajeitar meu varal aqui, tão vendo? Eu vou pregar um pau daqui, ó, pra cá, assim, reto, assim, cadê? Vou pregar uma ripa assim, reta, e uma ripa assim, daqui pra lá. Aí eu vou fazer meu varal estirado daqui pra parede, entenderam? Pra tirar esse monte de corda do meio que tá muito feio, tá? Então, assim, deixa eu mostrar pra vocês o meu look, tá? Vou gravar um videozinho aqui, mostrando o meu look. E essa demora todinha só pra mostrar o look. Misericórdia, meu povo. Bora ver se eu vou conseguir apoiar esse celular aqui, que eu acho bem difícil. E eu tô com essa calcinha na mão, deixa eu ajeitar aqui. Meu Deus, eu tô com a minha barriga só celulite. Deixa eu cobrir, né, esse bucho, que é melhor. Tá. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Deixa eu deixar aqui. Olha, eu estou com esse look, tio. Deixa eu ajeitar aqui. Com esse solzinho, gente, eu preciso, ó, fazer aqui umas massagens nesse bucho. Tô com essa blusinha aqui. Lundinha, olha, gente, que amandinha bufante. Olha. É muito devotada. Ficou assim nas costas. Tão vendo? Eu quis levantar o braço pro bucho não ficar feio. Ó, gente, mas foi isso. Escolhi esse look, tio, pra hoje. Bem menininha. Bem princesa. E é isso. Espero que vocês gostem. Digam aí o que vocês acharam. Gente, eu não consigo mais. Juro ficar com esse cabelo solto. Imagina. A pessoa diz que quer o cabelo grande. Aí vai ficar com o cabelo grande preso o tempo todo. E agora minha calcinha virou até chuchinha. Tô vendendo pra vocês o que vocês quiserem, viu? Olha, até esconder. E é isso, gente. Não vou reparar nas minhas banhas, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu look. Tô aqui cheia de roupa. Vou esperar o Lucas levantar. Olha. Que é pra me estender. E ainda tem roupa, gente. Ainda tem roupa. Ainda tem roupa pra lavar. E é isso. Deixa o joinha. Trilha. Hãbria. Tchau. Tchau.